Quantos são os valores de θ no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2? Não inclui estes números porque temos os parentes retos para fora. É um intervalo aberto. Tais que θ não é igual a nπ sobre 5. Não é múltiplo de π sobre 5. Para n igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E tangente de θ é igual a cotangente de 5θ, bem como seno de 2θ é igual ao cosseno de 4θ. Temos de determinar quantos são os valores de θ que satisfazem todas estas condições. Logo à partida, aparentemente, teremos de resolver em ordem a θ e fazer as conversões entre seno e cosseno e entre tangente e cotangente. Daqui a pouco já vamos fazer isto. Quem me conhece bem, se vão ter exame brevemente, não vos aconselho a provar de novo as fórmulas trigonométricas a partir dos princípios básicos. No entanto, para fins educativos, gosto sempre de o fazer. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Para o exame nacional, aconselho-vos a terem a maioria das fórmulas trigonométricas na ponta da língua. Suponhamos que este é um triângulo retângulo. Chamemos θ este ângulo. Este ângulo é π sobre 2 menos θ. π sobre 2 menos θ. Estamos a falar em radianos. 90 graus é π sobre 2. A soma destes dois ângulos tem de ser o que falta para 180 graus, que é π. Este é π sobre 2. E, portanto, a soma destes dois ângulos terá também de ser π sobre 2. Por isso, este ângulo tem uma amplitude de π sobre 2 menos θ. Qual é o cosseno de θ? O cosseno de θ é socatoa. O cosseno de θ é este lado. Chamemos ABC aos lados. É o lado adjacente. O cosseno é adjacente sobre... Vou escrever socatoa. O cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é b sobre c. Adjacente sobre a hipotenusa. É igual a b sobre c. Mas a que mais é igual a b sobre c? Se olharmos para este ângulo, do ponto de vista deste ângulo, b é o lado oposto. Portanto, é oposto sobre a hipotenusa, do ponto de vista deste ângulo. Por isso, também é igual a... Sen de π sobre 2 menos θ. E assim temos a primeira fórmula importante. O cosseno de θ é igual ao sen de π sobre 2 menos θ. Podemos fazer ao contrário, usando precisamente a mesma lógica, para concluirmos que o sen de θ é igual a cosseno de π sobre 2 menos θ. Isto vai ser bastante útil quando quisermos resolver esta equação. Até podemos usar isto para resolver esta. Se quiséssemos saber a cotangente de 5θ, vou escrever. A cotangente de... Não é cosseno. A cotangente de 5θ é exatamente o mesmo que cosseno de 5θ sobre seno de 5θ. É 1 sobre a tangente. E isto é o mesmo. Podemos converter o cosseno em seno, usando esta fórmula. Isto é seno de π sobre 2 menos 5θ sobre o cosseno de π sobre 2 menos 5θ. Neste caso, estou a usar esta fórmula. Isto é precisamente o mesmo que tangente de π sobre 2 menos 5θ. Como vamos ter de resolver esta equação e queremos todas as soluções desta equação, uma noção a não esquecer é a seguinte. Quando calculamos a tangente de um ângulo, vou desenhar o círculo trigonométrico aqui. Se tivermos um ângulo, vou desenhar os eixos, suponhamos que este ângulo é θ. Talvez se lembrem de que a tangente θ corresponde basicamente ao declive da reta, oposto sobre adjacente. É o declive da reta que contém o raio do círculo unitário. Este θ terá precisamente a mesma tangente se adicionarmos 180 graus, ou se adicionarmos π. Se adicionarmos π, ficamos com θ mais π. Este ângulo é θ mais π. E a tangente será a mesma coisa. O declive do raio será igual. Portanto, podemos adicionar múltiplos de π ao argumento da tangente. O valor obtido será exatamente o mesmo. Vou acrescentar alguns múltiplos de π para ter a certeza de que obtemos todas as soluções. Dito isto, podemos resolver a primeira equação. Mais tarde, pensamos nas restantes condições. A tangente θ é igual a cotangente de 5θ. Podemos escrever. A tangente θ é igual a... Em vez de escrevermos cotangente de 5θ, podemos escrever. É igual a tangente π sobre 2 menos 5θ mais múltiplos inteiros de π. A tangente disto é igual à tangente disto. Estes dois podem ser iguais um ao outro. Então, θ é igual a π sobre 2 menos 5θ mais nπ. Isto quer dizer que θ terá de ser igual a isto ou igual a isto mais um múltiplo de π. Agora, só temos de resolver isto. Podemos adicionar 5θ a ambos os lados da equação. Desculpem. Podemos adicionar 5θ a ambos os lados da equação. Adicionamos isto a ambos os lados e dá 6θ é igual a π sobre 2 menos nπ menos múltiplos de π. Desculpem, mais múltiplos de π. Isto é um sinal de mais. Dividimos ambos os lados por 6 e dá θ igual a π sobre 12 mais n vezes π sobre 6. Ou, para facilitar a conta, isto é o mesmo que π sobre 12 mais 2. Vou escrever assim. Mais 2nπ sobre 12. E isto é o mesmo que nπ sobre 6. Limitei-me a multiplicar o numerador e o denominador por 2. E isto é exatamente o mesmo que... Podemos imaginar um coeficiente 1 aqui. É o mesmo que 2n mais 1 vezes π sobre 12. E são estas as soluções para a primeira equação. Agora, façamos o mesmo em relação à segunda equação. Depois, vamos ver quais são as soluções comuns às duas equações que estão neste intervalo. E retiramos aquelas que não satisfazem esta outra condição aqui. A segunda equação... Vou escrevê-la aqui. Temos seno de 2θ... Vou escrever antes aqui. Cosseno de 4θ é igual a quê? Cosseno de 4θ, segundo esta mesma lógica, é igual a seno de π sobre 2 menos θ. Como é evidente, quando calculamos o seno ou o cosseno... Bem, ou qualquer outra fórmula trigonométrica ou qualquer função trigonométrica de qualquer ângulo. Obtemos o mesmo valor se somarmos múltiplos de 2π. Vou adicionar múltiplos de 2π para ter a certeza de que incluímos todas as soluções possíveis. Cosseno de 4θ é igual a isto. Vamos... Espera. Atenção. Cosseno de 4θ não é igual a seno de π sobre 2 menos θ. Isto é, cosseno de θ. Como é 4θ, temos π sobre 2 menos 4θ. Mais múltiplos de 2π. Mais 2πn. Se somarmos múltiplos de 2π, vamos voltar sempre ao mesmo ponto do círculo trigonométrico. Voltemos a esta equação. Temos seno de 2θ é igual a cosseno de 4θ, que é o mesmo que isto. Seno de π sobre 2 menos 4θ mais 2πn. Os senos destes ângulos são iguais. Vamos considerá-los como sendo iguais. 2θ é igual a π sobre 2 menos 4θ mais 2πn. Vamos adicionar 4θ a ambos os lados da equação e dá 6θ é igual a π sobre 2. Isto cancela mais 2πn. Agora, dividimos ambos os lados por 6. Dá θ é igual a π sobre 12 mais π sobre 3n. 2 a dividir por 6 é πn sobre 3. Agora, podemos encontrar um denominador comum para simplificar. 12. Temos este π. πn sobre 3 é o mesmo que 4nπ sobre 12. Ou também podemos dizer que é igual a 4n mais 1 vezes π sobre 12. Agora, só temos de ver quais são os valores comuns a esta solução e a esta solução. Lembrem-se, só temos de contar o número de soluções. Não temos de encontrar as soluções. Se forem bons a fazer cálculos de cabeça, podem pensar. Quantos destes θ vamos encontrar entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Não se esqueçam, este é o intervalo em que estamos a trabalhar. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, excluindo estes números. Na verdade, qualquer um destes termos também pertencerá a este intervalo, independentemente do valor de n. Se dissermos que n é igual a 2 vezes isto, teremos o equivalente aqui. Portanto, estes termos estarão sempre incluídos nestes. Os que satisfizerem esta equação também satisfarão esta. Por isso, basta contar quantas soluções há aqui. No entanto, para que fique bem claro, vou encontrar todas as soluções que satisfazem esta equação e depois vou ver quantas soluções também satisfazem esta. Mas, se quisermos resolver isto mais depressa, era só contar as soluções que satisfazem esta e o exercício estaria resolvido. Comecemos por n é igual a zero. Se n for igual a zero, refirmo este n aqui em cima. Nem vou escrever isso. Teremos π sobre 12. Se n for 1, teremos 3π sobre 12. Se n for 2, dará 5π sobre 12. n não pode ser igual a 3, porque se fosse, isso seria 7π sobre 12, que é maior do que π sobre 2. É maior do que 6π sobre 12 e não podemos ter isso. Mas também podemos ter n negativo. Se n for menos 1, isto será menos π sobre 12. Se for menos 2, teremos menos 3π sobre 12. Se n for menos 3, teremos menos 5π sobre 12. Mais uma vez, não podemos chegar a n igual a menos 4, porque isso daria menos 7π sobre 12, que está fora do intervalo do enunciado. Estas soluções satisfazem esta equação. Agora, vamos ver quais é que também satisfazem esta equação. Façamos n igual a zero. Neste caso, dá π sobre 12. Se n for igual a 1, dá 5π sobre 12. Não podemos fazer n igual a 2, porque saímos do intervalo que definimos. O resultado seria maior do que π sobre 2. Se n for igual a menos 1, dá menos 3π sobre 12. Se for igual a menos 2, isto é, menos 8 dá menos 7 sobre 12, que é menor do que menos π sobre 2, por isso já não conta. Assim, as três soluções, se olharmos para aqui, temos três soluções. Uma, duas, três soluções. E nenhuma delas satisfaz esta equação. Nenhuma é um múltiplo de nπ sobre 5. Assim, a resposta certa é 3. Podíamos ter resolvido a segunda equação e perceberíamos que qualquer solução da equação de cima é também uma solução para a equação de baixo. Depois, bastaria contar as soluções para esta equação e já estava.